O Sistema de Educação à Distância E eu tenho muita segurança que esse Sistema de Educação à Distância tem muita qualidade acadêmica, uma qualidade acadêmica equivalente ao presencial. E por que eu tenho muita segurança em dizer isso hoje em dia? Porque nós já temos um histórico de resultados dos formandos, dos diplomados do consórcio Sederge no ENAD, que é o exame de avaliação que o MEC faz no final do curso dos alunos de graduação. Ele faz a cada três anos para uma determinada área. E olhando esse histórico de resultados de vocês, alunos, quando se formam no ENAD, nós podemos observar que a média que vocês têm nesses exames é absolutamente equivalente à média que os alunos dessas universidades presenciais têm, nos mesmos exames. Estão entre as melhores médias de todos os alunos, de todas as universidades públicas, privadas, de todo o país. Significa que vocês estão recebendo um diploma de altíssima qualidade. Vocês vão sair daqui como a nata dos formandos da educação superior desse país. E, além disso, nós observamos também que os alunos que se formam no Sederge têm uma aceitação muito grande do mercado de trabalho. Porque já se começa a ficar conhecido como alunos de muita qualidade. E outros elementos, por exemplo, nós temos o resultado dos concursos públicos. Se vocês percorrerem as escolas municipais, estaduais, públicas do país, vocês vão ver que os nossos alunos têm passado muito bem nos concursos públicos da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Municipal de Educação. Da mesma maneira, nós temos resultados em outros concursos públicos, BNDES, Pintobras. Agora, tem uma contrapartida importante de responsabilidade de vocês, que é estudar, estudar muito. Não é fácil fazer um curso de educação superior de universidades com esse padrão de qualidade dessas que vocês estão fazendo. Não é fácil. Ele implica em muita dedicação. E nós estaremos oferecendo para vocês tudo o que tiveram ao nosso alcance para, juntos, nessa trajetória, vocês poderem conquistar esse conhecimento. Vocês vão ter, no polo de apoio presencial, uma tutoria presencial de altíssima qualidade. Eu queria aqui cumprimentar os tutores presenciais que vêm fazendo um trabalho magnífico. Através da plataforma de ensino e aprendizagem à distância que nós utilizamos, nesse momento o Moodle, vocês vão ter contato com os tutores à distância. Eu queria aqui aproveitar também para cumprimentar a nossa excelente equipe e comprometida de tutores à distância. Vocês também vão ter contato com os professores das universidades públicas, que são feras. A gente está falando no corpo de professores que participam das universidades do consórcio SEDERJ, destacados entre os melhores cientistas do país. Além disso, vocês vão ter material impresso, que vocês vão receber no polo, vocês vão ter acesso na plataforma à tutoria à distância. Nós estamos implementando um sistema importante de videoconferência, que já está acontecendo há alguns anos. Nós implementamos já um sistema de videotutoria que funciona, que é muito interessante. Estamos implementando um sistema de hangout, em que você vai ter no seu celular a possibilidade de falar com seus colegas, com seus professores a qualquer momento do dia ou da noite. Nós estamos trabalhando intensamente para aprimorar os sistemas de relacionamento entre tutores, professores e alunos, porque nós sabemos que é difícil para vocês conquistar esse conhecimento. E estão aparecendo inovações tecnológicas a cada ano. E nós estamos aí, correndo atrás delas, junto com os professores, junto com o corpo de servidores da Fundação SEDERJ, para conseguir alcançar esses elementos e oferecer para vocês. Eu queria voltar ao tema da qualidade e destacar que esse sistema tem essa qualidade por construção. Há 20 anos atrás, eu tive a felicidade de participar da construção desse processo, junto com o professor Wanderleite Souza, na época secretário de Ciência e Tecnologia, e junto com os reitores e equipe acadêmica que estavam naquele momento. Isso foi uma decisão. Olha, nós queremos fazer um sistema que leva e conduz a mesma qualidade acadêmica. Então, essa foi uma opção nossa. Isso significa, de novo, eu estou reforçando, insistindo nessa tecla, que vocês estão entrando no sistema, também optaram de entrar no sistema, que tem essa qualidade. Mas essa contrapartida é fundamental. Por favor, vamos juntos nessa trajetória, vamos somar os nossos esforços para que vocês possam alcançar esse curso, se diplomar e façam isso sempre com muita dedicação. Eu queria agora destacar para todos vocês que esse consórcio é uma união de forças de inúmeros parceiros. As universidades públicas, que eu já mencionei, queria cumprimentar os reitores, a equipe acadêmica, o reitor de graduação dessas universidades, agradecer a parceria do governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, que é a mantenedora da Fundação CCERJ, que, enfim, tem muito orgulho de ter construído esse sistema, do governo federal, o MEC, através da CAPES, do Sistema Universitário Aberto do Brasil, e nós fazemos parte desse Sistema Universitário Aberto do Brasil. Eu queria agradecer demais as prefeituras municipais, os prefeitos, secretários de educação, que participam do consórcio. Eles são parte integrante do consórcio. Eles viabilizam o funcionamento dos polos regionais e inúmeras outras atividades que nós fazemos juntos. Muito obrigado, prefeituras municipais, secretários municipais de educação. E eu queria também fazer um destaque e agradecer a equipe da Fundação CCERJ. Os diretores dos polos regionais, muito obrigado, são pessoas extremamente comprometidas, os demais servidores dos polos regionais. e a toda a nossa equipe da Fundação CCERJ. Nós temos aqui uma equipe maravilhosa, que faz material didáfico, que trabalha na questão da tecnologia educacional, e que faz a parte administrativa, sem a qual nós não funcionaríamos. E essa equipe está junto, veste a camisa, e isso tudo conduz a essa possibilidade de oferecer para vocês esse sistema de educação superior à distância de muita qualidade. Caros alunos, eu me despeço, agradecendo a presença de vocês, o orgulho que a gente tem de estar com vocês nessa trajetória, e correndo risco de ser repetitivo. Por favor, se esforcem. Vocês têm uma oportunidade boa na mão, e depende, no momento, muito de vocês. Porque depender da gente, de novo, nós estamos à disposição e orgulhosos de estar com vocês nessa trajetória. Sucesso! Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL